O conceito de classificação de risco, ele favorece um atendimento prioritário para os pacientes que necessitam ser atendidos com uma certa urgência. Ele estabelece um tempo limite para o atendimento, que temos quatro classificações. A classificação azul, que é o paciente de nível ambulatorial, que é aquele paciente que tem uma doença um pouco mais suave, que a gente pode aguardar um pouco mais o atendimento dele. Temos a classificação verde, que é um paciente que precisa de um atendimento mais urgencial, porém ele tem um tempo de espera que a gente consegue manter durante até uma meia hora. A gente tem a classificação amarela, que esse é o paciente de urgência, que ele precisa ser atendido nos primeiros 15 minutos desde a entrada dele. E o paciente vermelho, que é o paciente que a gente tem que atender na hora que ele chega no hospital. O que favorece as pulseiras e a classificação de risco é que a gente consegue tirar o paciente vermelho e o paciente amarelo das filas de espera. Isso realmente faz com que a gente consiga dar o atendimento com mais eficiência e consiga salvar mais vidas.